Música Semana de Conhecimento no São Gabriel agrega ciência e cultura. Sexta erudita fecha semana acadêmica. E no estúdio saiba mais sobre o lançamento de um livro infantil com muita poesia. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá, o último dia da Semana de Ciência, Arte e Política da PUC São Gabriel teve como tema principal o tráfico de pessoas. Nossa equipe acompanhou o debate. Dialogar sobre um tópico complexo e delicado como o tráfico humano exige experiência. Foi pensando nisso que a PUC convidou especialistas e autoridades de diversas áreas para participarem do seminário a respeito do assunto no Teatro da Unidade São Gabriel. A PUC sendo uma instituição confessional e de caráter ético e humanístico, todos os temas que envolvem a pessoa humana, isso é de interesse dela, porque faz com que o mundo acadêmico, ou seja, os professores, os funcionários, os alunos, tenham possibilidade da discussão desse tema. Então, isso faz com que o tema discutido responda a esse aspecto humanístico da universidade. É um tema que fere a dignidade da pessoa humana e eu creio que tudo que fere a dignidade do ser humano nos interpela a um compromisso com a vida, com a justiça, com a integridade do ser humano. E cada um pode fazer a sua parte para combater esse crime. Eu já tenho alguns alunos aqui da PUC Minas envolvidos nesse comprometimento, onde nós temos visitado algumas escolas da periferia, dando palestra, fazendo um trabalho com professores, para que eles possam saber o que está acontecendo na nossa sociedade. E que esse é um tema também que está circulando em nível internacionalmente. E pela repercussão entre os participantes, o seminário cumpriu o seu objetivo. É um tema muito importante para que nós possamos discutir acerca dele, pelo fato de que muitas mulheres, muitas crianças, diariamente, têm sido vitimadas por essa triste realidade do tráfico de pessoas. Nós que somos jovens, eu acho que o papel principal dessa erradicação desse problema está conosco. Porque nós jovens somos o futuro do nosso... Atrações culturais também fizeram parte da programação da Semana de Ciência, a arte política que aconteceu no São Gabriel. Contrário de um dia comum de aula, a movimentação no Teatro da PUC Minas do São Gabriel era intensa. Alunos de todos os cursos faziam questão de conseguir um lugar próximo ao palco. É um músico que eu gosto bastante. Eu acho essa coisa da mineridade dele, de ele trabalhar com o repertório bem coisa de Minas, até o linguajar que ele usa é uma coisa bem mineira. Moradores da comunidade e outros bairros também marcaram presença nesta noite, que celebrou a cultura e a arte. Ao vivo e de graça, né? Mais importante. O motivo de toda essa movimentação é o show do cantor e ator Saulo Laranjeira, que numa parceria com Saldanha Rolim, homenageou os compositores Geraldo Vandré e Luiz Gonzaga. O show já passou por oito cidades mineiras e faz a única apresentação na PUC São Gabriel. Esse projeto visa levar a obra de grandes artistas brasileiros a lugares de difícil acesso. A Semana de Ciência e Arte Política, ela quer, na verdade, fazer com que o aluno se desloque da sala de aula e comece a pensar justamente num plano maior do que é o verdadeiro ensino e educação. Uma oportunidade única de conhecer parte do rico repertório que compõe a música brasileira. E amanhã, você já sabe, é dia da sexta de música erudita na PUC Minas. A atração desta semana é o concerto da banda sinfônica da Escola de Música da UENG. Às seis da tarde, no Auditório 3, Prédio 43. Não deixe de conferir. O Cotidiano das Crianças, o convívio entre irmãos. É com esta temática que vem aí Trililili Paralelar, um livro que traz muita poesia infantil. A nossa convidada de hoje é a autora do livro Francirene Grip. Vamos saber um pouco mais sobre essa edição que vai ser lançada no próximo sábado. Francirene, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Muito obrigada. Francirene, eu queria que você contasse como que deu a origem desse livro. Bem, a origem desse livro é parte da minha vida paralela de poeta. Além de professor, eu sou poeta nas horas vagas. Então, eu já tenho outros livros de poesia, algum para adulto, escrevo para adulto, e de vez em quando também poemas infantos, juvenis, vamos dizer assim. Então, quando eu me tornei avó, eu comecei a brincar com... Parece que tem uma criança que mora na gente, que embora a gente já esteja assim, bem adulto, essa criança, ela se reanima diante de outras crianças. Então, na convivência com esses netos, os poemas vieram, os impulsos da escrita surgiram dessa forma. E como o livro foi construído? O livro foi construído, aos poucos, em interação com um ilustrador. Eu tenho um amigo que é publicitário no Rio de Janeiro e gosta muito de literatura, e ele tinha a intenção de se experimentar como ilustrador de livro infantil. Então, quando eu mostrei para ele os poemas, ele gostou muito e perguntou se poderia fazer algumas ilustrações. Eu achei, assim, as ilustrações dele maravilhosas. Então, surgiu essa parceria. Francine, dá uma palinha, assim, o que a gente pode esperar deste livro? Olha, o livro não tem, assim, muitas pretensões, além de curtir para as crianças, curtir junto com as crianças algumas das situações que ele traz, que são situações do cotidiano infantil, na sua relação com a mãe, com o pai, com o avô, com o coleguinha. É a chegada de um novo irmãozinho, é o afeto entre amigos, de colegas, é a roupa nova. Então, são brincadeiras, são momentos desse flagrante da vida cotidiana, é o xixi na cama, é por aí vai. São poemas que tanto podem ser lidos por crianças de 5, 6 anos, como 8, 9, 10, principalmente porque também eles têm uma construção, assim, horas são miúdos, são pequenos, tem 4, 5 versos, em seguida tem 6, 8 e depois são poemas um pouco mais longos, né? E eu acredito que com isso eu tenha, nós dois, eu e o ilustrador, tenhamos construído um livro, um objeto de, que será de interesse para as crianças. Brancelina, eu queria que você contasse um pouquinho quando vai acontecer este lançamento. Pois é, o livro será lançado sábado, né? Dia 1º, na Livraria Leitura, Mag Store, lá no BH Shopping. Então, a partir das 11 horas, estarei lá recebendo os amigos e os amantes da literatura e da poesia. E onde as pessoas poderão encontrar este livro? Lá mesmo na leitura ou comigo, se desejar adquirir. Lá na leitura ele está sendo vendido por R$ 29,80 e a partir de sábado estará à disposição. E você também vai realizar encontros com crianças, como você já... Ah, sim. O livro foi realizado graças ao patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele, como conteúdo, ele já existia, já está fazendo quase três anos que o trabalho estava pronto. Mas agora, só agora que o objeto livro se concretizou, graças a essa verba da Lei de Incentivo. E aí entra um pouco também da minha vivência de professora, de textos acadêmicos, porque eu mesma fiz o projeto, preparei o projeto para apresentar aos examinadores da Prefeitura. Eu mesma defendi o meu livro. Então, é isso aí. O Trilili Paralelá, que não tem nenhuma intenção didática. É uma intenção apenas de curtir a poesia e os momentos agradáveis de conversa com criança. E você sempre foi poetisa, né? Mas escreveu para públicos diferentes. Qual foi a principal diferença em escrever para crianças? Olha, você sabe que eu não me imaginava escrevendo para crianças. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, não. Agora eu estou certa que sim. Porque, inclusive, alguns poemas já foram lidos por algumas crianças da minha convivência, né? Mesmo os meus netos, que são os musos inspiradores, né? É o Arthur, o Gabriel, a Valentina, que talvez até estejam me assistindo agora, né? Então, eles leram, gostaram e outras crianças também, filhos de amigos meus, também gostaram muito, né? Então, isso me deu uma autoconfiança, né? E a escolha do público, o alvo, vem de momento? Neste caso, sim. Ela foi motivada por essa forte relação de avó, vamos dizer assim, não é? Mas, em outros momentos, é diferente. Acontece de outra forma. Eu vou parar para fazer um texto reflexivo, ou mesmo um poema reflexivo, né? De qualquer forma, sempre, não sei se ainda podemos dizer de inspiração, mas eu acredito que sim, que exista a inspiração. Claro. Ela sempre movida, ela sempre acontece a partir de um elemento externo, né? De uma comunicação entre você, sua percepção interior e alguma coisa que está fora de você. Externo, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC e deixamos aí o convite para o lançamento que acontece neste sábado, né? Muito obrigada, eu que agradeço. E vai ser um prazer ter leitores para o Trilili Paralelar. Qualquer contato, aqui na PUC, estou às ordens, nós temos o nosso e-mail aqui, meu e-mail acadêmico é fransirene.pucminas.br E o contato do livro é o nome do livro, arroba hotmail.com. Muito obrigada, fransirene. O Espaço PUC fica por aqui. Mande sugestões para o e-mail espaçopuc arroba pucminas.br. Nós estaremos de volta na segunda-feira, porque amanhã é dia de bate-papo musical. Marcos Figueiredo recebe a banda Local Z. Eu te espero na segunda, às 5h30 da tarde, com reprises 8h30 e às 10h30 da noite. Um bom fim de semana e eu te espero na segunda-feira. Mande sugestões para o e-mail.